MÚSICA MÚSICA Estamos aqui no Palácio do Governador, onde tivemos a oportunidade de conversar com o Vice-Governador Rodrigo Garcia e entregar um ofício para ele de interesse de toda a Polícia Penal do Estado do nosso trabalho que vem sendo feito. Neste ofício consta totais interesses da nossa categoria, que é a reposição salarial e valorização profissional nossa, a regulamentação da Polícia Penal, o nosso déficit funcional, a contratação dos remanescentes, o ticket de alimentação e o nosso bônus. E ele nos garantiu que vai ter essa reunião o mais breve possível.